o rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje peguinha aí autogiro versus domino estamos aqui as motos encarretada deixa eu mostrar para vocês aqui aqui as motos aqui encarretada as motos bonitas rapaziada é o nardo grey e um vermelhão top rapaziada bastante gente aqui ó os caras aí aqui ó não veio para ver o pega aí ó que vai dar cadê o domínio que é o torneio domínio nego bala do a amarramoto e aí domínio qual que é a expectativa para hoje no rei melhor vença lembrando que o que vai vencer não é que corre mais é que tá melhor no dia porque hoje o vento tá ruim para os dois né mano parou um pouco o vento mas tá muito vento né isso aqui é assim ó mano uma corrida não diferencia um do outro de quem é melhor de quem é pior são dois competidores que tá em busca de melhoria aí precisa correr para evoluir né parceiro e tem que pôr a moto tem moto tem que pôr né o que o cara que tem moto e deixa a moto para dar cama faz uma vitrine coloca ela em cima e deixa lá e fala é só enfeite é mais fácil vender comprar uma vaca tira leite é a marcha de oficina do homem as motocas aí rapaziada ó aqui é onde sai as naves nitro tem um pouquinho ali um golinho em você gosta de nitro você é louco e os cara usa lá o que que usa ó grs como aqui vê se tá de rs mesmo aqui virou de ponta cabeça aqui rapaziada mas ó grs olha o zóio do ganso ele vermelho que ele é um grs de twister tá rapaziada aquela ponteira ali e aqui temos um grs nosso mesmo que é um um drag foi o melhor que a gente testou até o momento mas o ganso está providenciando algumas ponteiras com medida diferente é daquelas medidas mais ou menos parecidas aqui para gente fazer um teste aí no nosso protótipo tá tô aqui para bm ks1000 então vou acompanhar ks1000 aí com a gopro tá rapaziada tá aqui ó paralamão novo quem colocou esse paralama para nós aqui ó quem fez o paralama para nós foi o carboeis é o mesmo paralama que tem nosso protótipo rapaziada ó vou tá deixando instagram aqui ó carboeis vai lá e segue os cara que ficou top o paralama rapaziada aí ó estampa do motor pintado agora gostou é gostei mas é caro essa moto é nada é 12 mil parcelado parcelado em 78 vezes e aí eu não quero uma moda é mesmo perigoso né porque eu não tenho dinheiro quanto que custa uma dessa vale mais de 20 mil é mais ou menos aí mesmo mas é relíquias é relíquias aí uma hora depois então é isso aí rapaziada a gente se encontrar na pista para ver o que vai dar esse esse peguinho aí mano a mano como a de aí o a a Vamos lá. 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 Vai desmontar Não, não vai dar não, tô zoando Tem que desmontar o cilindro, dá pra ver se não quebrou nada Vamos ver que bicho que vai dar Vamos ver que a moto bonitinha, né O motor já deu pra quebrar depois de condição de acidente Cê é louco, eu dei pra ali, tem que vir revisadinha Meu medo é o motor quebrar, travar e o cara chumbar atrás Cê é louco Olha, o Domino vai desmontar ali Vamos voltar pra nossa moto pra ver Aí, rapaziada Foi só o cabeçote mesmo? Foi só o cabeçote, dá pra montar e acelerar Aí, irmão, apareço pro Cauê Não, aqui Aí, se eu andar, Cauê dá um pingo de sorda ali Não fica bom não, falando sem o pessoal Olha lá, cadê, clareia aí Ó, vem no claro pra gente ver depois ali Deixa eu ver Aí, rapaziada Danado, a moto quebrou, mas Era uma borboleta, ela abriu Quem quebrou Nossa, quebrou bem o chapéuzinho, neguinho Ainda bem que você foi ligeiro, neguinho, já cortou na hora, mano Na hora, não dá nem tempo Deixa de estragar tudo o resto, né É, rapaziada Pilotagem Não é só pegar, montar na moto e acelerar Tem que saber Poupar o motor na hora da quebra também Desmontou o 70 E aí, TG, é 70 70 70, é, rapaziada Ah, bruto Você tá nervoso Vai, nego, bala, arranca pra ele aí Rapaz, cara é doido mesmo, rapaziada Cê é mecânico Cê é mecânico? Cê é mecânico? Cê é mecânico? Cuidado com o meu... Cuidado com o meu queixo aqui, caralho Opa Ai, meu queixo Mas cê é mecânico? É Big Brock, cilindrinho Misericórdia, mano E aí, grudou ou não grudou? Não Esse óleo tá lá Grudou não? Não Esse óleo tá muito oleoso Bielinha TXK Olha lá É o mesmo padrão É o mesmo padrão É o mesmo padrão Fórmula Race É o arroz com feijão que funciona, mano É o que corre Fórmula Race Fórmula Racing Fazer uma Fórmula Racing Ô, mas cê tirou o adesivo Correu mais Correu menos Aí, pra quem não viu o motor aí injetado Tá aqui o motor aí injetado, ó Setenta milímetros Aí, rapaziada, ó Isso aí, ó Top Marcha Olha aí, ó Olha aí, galera nas cabeçotas, deixa eu mostrar lá Rapaziada, então o que aconteceu aqui, ó Foi só a válvula de admissão mesmo, quebrou, ó Quebrou bem no pé aqui E o pistão, ó Deu só uma marcadinha Mas vamos trocar o pistão pro pistão novo, né E isso aí, não tem choro, mano Quebrou Passou pra trás Perdeu Não tem... Desculpa, mas a gente Desmontou aqui Porque tinha muitas línguas falando Que o Nego Bala tirou a mão Porque ia ter um abandono Não foi isso, ele tirou a mão porque a moto quebrou Se não Pega e ia vir brigado Enroscado Porque as duas motos aí estavam de igual pra igual As duas motos boas Certo, rapaziada? Top aí, ó Rapaziada, diz o Matheus que vai dar um presente pra mim, mano Pra falar que eu nunca te dei nada Pra você, meu parceiro Aí Só faltou a serinha, né Só faltou a agulha Ah, marcha Injetada Oh 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 Ué Injeta aí, vai Essa porra E aí, Carson? Tô meio injetado no meio do... Na hora é as brincadeiras, né, mano Top Ó Mas não vai fazer o motor Ainda vai ter que voltar, né, mano Porque é o mais justo Vamos ver se... Ah, não Semana que vem não dá Que tem Motofest No próximo vai ter o... Meia milha Meia milha Vamos fazer um amistoso antes do Goiânia Dá pra fazer Ah, não Goiânia é só final do ano? Dá pra fazer Vai vir... Ah, vai vir... Oh O macaco vai vir acelerar com nós, mano Acho que depois do... Então, eu tenho que ver se vai ficar pronto o motor novo Esse aí aposentou, já era Amorou, então Marcha aí, não vai correr Fechou, rapaziada Então é isso A gente vai ficando por aqui Deu bom, mas deu ruim Mas tá bom Aconteceu, nós veio aqui e fez acontecer Isso não é importante Independente do que aconteceu, mas... É A moto pode acontecer de quebrar Pode acontecer de dar acidente Mano, tudo pode acontecer no meio do pega Só acontece com quem tem moto e põe a moto Não adianta os linguarudos ficar aí cornetando e não ter moto pra correr, né? É só ir lá correr com o seu lado A gente vai montar e tá pra quem quiser É nóis Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau